Dá-lhe uma farmada, dá-lhe, dá-lhe uma farmada. Estamos aqui de volta para farmar o segundo mapa do Lothro. Para conseguir moedinhas. E agora nós vamos farmar no Shire, o lugar mais bonitinho do nosso farm. Com bichinhos bonitinhos. Sem bichinhos feios. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esta quest aqui na Mothon House. Isso porque a gente precisa completar essa quest para conseguir usar os itens de reputação. E aí se a gente não pegar agora, a gente vai ter que voltar depois. Então eu já pego agora para resolver logo antes da gente usar o nosso Deer Decelerator. Que a gente usa nesse mapa, né? Então beleza, pegou a quest. Pegou a quest com todos os personagens. Volte. E a gente vai em direção a Sudeste. Nós vamos passar pela Prastinha Central e vamos subir esta montanhinha, esse morrinho, em direção A Fazendinha, essa Fazendinha. Pegou a Fazendinha, segue em direção a Leste. Segue, segue, segue. Está vendo aquele morro? Lá de Ásia. É lá que a gente vai seguir. E nós vamos entrar na Biblioteca. A Biblioteca. Para continuar a nossa quest para utilizar os itens de reputação. Chega a fala com esse carinha, o Adelard. Com todos os personagens, óbvio, né? E segue o Josenal. O Josenal vai guiando a farm, como de costume. Depois falaremos com esse rapacinho aqui. Para finalizar a quest. Bom, agora, a partir desse momento, os personagens podem utilizar o item de reputação de Metal Society. Desde que esteja no level 20. Segue. Pega a Great Willow. E vai para o Melted Stage. Aí, segue. Segue, 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 segue. Segue, segue, segue. Beleza. Aqui, a gente começa o farm de matar os Brigrands. E é aqui que a gente vai começar a utilizar o nosso D-Decelerator de 30 minutos que vem nos presentinhos. O D-Decelerator você vai encontrar tendo criado uma Contrador. Qualquer Contrador que você crie vai vir com esse D-Decelerator, tá? O cara vai chegar e mata todos. Pega o cavalo e vai embora. Sai correndo até a Cachoeira. Mata os Brigrands dali. Torça para que ninguém esteja farmando junto. Porque você está com o D-Decelerator, né? Mata todos, mata todos, mata todos, mata todos, mata todos. Não deixa ninguém vivo. Aqui nessa parte tem uns Orcs, tá? Não perde tempo matando os Orcs. Vai direto nos Brigrands. Porque os Orcs não contam para D-Decelerator. E segue embora. Passa pela Cachoeirinha de novo e vai em direção àquele morro. E ali você vai encontrar as Vespinhas. Vespinhas. Que é a outra D-Decelerator, né? Junta elas todas. Quando estiver todas juntinhas, usa o skill do Hunter e mata todas de uma vez. Aí as que sobraram, tu vai catando. Depois. Cata mais algumas. Mas não perde muito tempo. Pega o cavalo e vai em direção àquela torre. Você tem que pegar a torre. Chega aqui. Pega a torre. Certifica que todos pegaram. E vai em direção àquela infraestrutura ali. Para pegar o outro ponto. Tá? Esse ponto aí. Segue, 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 segue. E volta lá para aqueles Brigrants. Para terminar. Ó. Viu? Normalmente esses três primeiros dão certo. Já termina. Mas eu devo ter passado algum. Então ficou um a mais. Viu? Apareceram as mensagenzinhas em roxo dos Marks. Então volta para terminar as Vespas. Talvez elas demorem um pouquinho para respawnar. Depende do tempo que tu ficou coletando depois de matar todas, né? Ah, mata mais alguns. Terminou. As Vespas. Pega o cavalo e vai em direção à norte. Cavalga em direção àquela casinha. E quando tu vê a casinha, vira e vai bem rente à pedra. Isso é importante passar por ali. Porque ali pelo menos é o ponto que eu gravei. Que os cavalos não caem no rio. Ou seja, eles atravessam. A menos que tu esteja com um anão ou com um hobbit. Esse é o problema dos anões e dos hobbits. Tu dá follow para seguir na coisa. E aparece um riozinho que tu tem que atravessar. E eles caem do cavalo. E aí atrapalha o farm. Então eu procuro farmar com pessoas que usem cavalos e não pôneis. Bom, segue. Mata os lobos que aparecem por ali. Mata todos os lobos. Pega o cavalo. E agora a gente vai dar uma banda nessas ruínas. Aqui de cima. E pegar mais lobos. Dá uma volta grande. Para todos irem atrás dos seus bonequinhos formadores. E mata todos. Mata mais alguns que sobraram. Mas não perde muito tempo ali. Vai seguindo em direção a norte. Mais ou menos. E acha esse espacinho onde tu vai passar pelo meio. Sobe ali. Faz a volta. E vai por cima para as aranhas. Passa por ali. Vai surgir outra aranha. Os personagens podem ficar presos. Como ficaram para mim. Vai lá. Mata outras aranhas. Mata todas as aranhas que estiverem ali. Essa parte é importante. Pegar as aranhas escondidas. Que aparecem. Uma a gente já pegou lá. Outra pega aqui. Nessa casinha. E a outra pega nessa outra casinha. Tem mais duas escondidas. Mata o resto das aranhas. Mata. 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 Passa por aqui. E aí vão aparecer mais duas. Aí vai lá e mata as de baixo. E completou as aranhas sem precisar entrar na caverna. Isso é importante porque tipo, põe um baita tempo. Saiu das aranhas. Faz a voltinha. E continua subindo. Continua subindo. Agora a gente vai matar os goblins. Certo? E aí segue reto. E acha a entrada do acampamento dos goblins. Vai lá. Mesma coisa. Mata todos. Não deixa ninguém vivo. Mata todos os goblins. Se tiver formando com mais pessoas. Eles podem ir a cavalo. Na frente. Para juntar os goblins. É mais fácil. Mas como eu farmo sozinho. A maioria das vezes. Sobe esse lugarzinho. E aí fechou os goblins. Volta para Shire. Para Michael Delvin. Ok? Chegando Michael Delvin. Dá follow de novo no José Noel. E segue correndo. Aqui a gente passa pela casinha do... Como é o nome dele? Pew. 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 E segue para os lobos. Terminar os lobos aqui. Esse é um ponto importante para se pegar. Normalmente as pessoas farmam aqui. Então aqui terminou o lobo. E segue para os últimos bichinhos. Que são os slugs. Mata os slugs. Mata os slugs. Mata as vespas. As moscas que tiver. Mata tudo que tiver na tua frente. Porque se tu matar só slugs. Eles vão com o tempo. Eles respawnam como moscas. Então cada vez tu vai ter menos slugs para matar. Se tu matar só slugs. Então por isso que a gente mata absolutamente tudo. Porque as moscas podem virar. Respawnar como slugs. Faz a voltinha aqui. Não vai muito longe. Sobe o morrinho. Sempre tem um slug escondido ali. O cavalo. E segue para apple doors. Pegar outro ponto. E a parte tree. Não precisa entrar na parte tree. É só pegar esse pontinho. Depois volta. Para completar os slugs. Que já deve ter respawnado. Em parte pelo menos. Vai ali. Mata. 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 Pegou. Terminou os slugs. Vai para bri. Enquanto teu D-Decelerator. Ainda está ativo. Chegando em bri. Dá follow no josenal. E a gente vai aproveitar o resto. Desse D-Decelerator. Enquanto está chegando para os brigandos de bri. E a gente coleta essas poçãozinhas. Que eu já falei no vídeo de farm. Do condado. Que a gente vai vender na Action House. E aí continua em direção aos brigandos. E chega lá e mata todos que estiverem. Mata os brigandos. Sobe. E entra em Barrels Down. Barrels Down. Junta uns cachorros. Que fazem parte do D-Dead. E mata eles. E aí entra para matar as aranhas. Eu gosto de matar aqui. Porque ela completa duas D-Deads ao mesmo tempo. Então tu vai matar as aranhas. E as Blood Hunters. De uma só vez. Vai lá. Mata tudo. Mata tudo que tiver. Mata tudo. Aqui tem um Boss. Mata ele também. O Boss faz parte da D-Dead. Mata tudo. Mata tudo. Mata tudo. Põe volta. Voltou. Saiu da caverna. Enquanto ainda está com o D-Dead Acelerator ativo. Vai. Volta para. Para os brigandos. Mata todos. E completou. Os brigandos. E aí pode voltar para os anelos. Aqui no caso. Uma pessoa chegou. Elas já teriam respawnado. Mas uma pessoa chegou e matou elas. Antes de eu chegar. Então. Aqui termina. O meu D-Dead Acelerator. Mas eu já estou satisfeito. Porque já deu para fazer uma segunda parte. E a partir de agora. A gente pode escolher. Continuar. Comprando um outro D-Dead Acelerator. Ou continuar sem. Que é como eu vou fazer. Continuar sem. A partir de agora. Também. O nosso amiguinho. Voltou. O nosso amiguinho. Que nos acompanhou. O player que nos acompanhou. No primeiro vídeo. De farm. Em Eradluin. Ok. Bom. Só para recapitular. Nós chegamos em Michael Delvin. Começamos daí. Vamos para. Madison Society. Depois. Voltamos para baixo. Pegamos a fazendinha. Vamos até. Token Burrow. Dali. A gente completa a quest. Do item de reputação. E vai para. Great Willows. The Great Willow. A gente sobe. E vai para o Melted Stage. E continua seguindo. Para chegar até. O. Os Brigants. Onde a gente vai utilizar. Nossa. Nosso D. Decelerator. Ativamos o D. Decelerator. Matamos os Brigants. E. Seguimos para a Cachoeira. Matamos todos os Brigants ali. Depois vamos para. Para as Vespas. Depois. Subimos. Pegamos. A Stock Tower. Depois descemos. Pegamos. A Fazendinha. Do Magote. E. Voltamos. Para matar. O resto. Dos Brigantes. Depois voltamos. Nas Vespas. Para matar as Vespas. Matando as Vespas. A gente sobe. Ativeça o Rio. E aí. Mata. Os Lobos. Né. Nesse ponto aí. Depois sobe. Dá uma volta. Mata todos os Lobos. E vai subindo. Depois. Para matar. As Aranhas. Matou as Aranhas. Segue. Para os Goblins. Depois que terminou os Goblins. Vai para Michael Delvin. Chegando em Michael Delvin. Vai até os Lobos. Dos Lobos. Vai até. Os Slugs. Fica na região dos Slugs. Depois. Vai para Apple Doors. De Apple Doors. Vai para. Party Tree. Depois. Volta. Para terminar os Slugs. E aí. Termina. A nossa Farm. Do Condado. Do Shire. Então tá. Tchau. próxima vídeo. Tchau. Tchau, tchau.